Sim, eu sei que hoje é sábado, não é dia de vídeo novo aqui no canal, mas eu precisava gravar esse vídeo pra falar de um assunto muito importante. Hoje é dia 1º de setembro e vai começar um ano todo dia diferente e por um motivo ruim que se tornou agora um motivo bom. E eu vou explicar tudo nesse vídeo. Oi, gente! Bom, deixa eu explicar tudo, né, que aconteceu durante esses últimos dias. Eu tenho meu blog apenas, Ana, desde 2012 e eu comecei com ele. Eu não tinha canal no YouTube, nunca nem pensei em ter canal. Eu realmente comecei com o blog, eu gostava muito de escrever, de fazer foto. O blog realmente sempre foi a minha paixão, sabe? Eu comecei lá, tudo começou lá. Só que de uns anos pra cá, a gente sabe que o YouTube tomou uma proporção muito maior do que a gente imaginava, né? As pessoas consomem muito mais vídeo do que posts e, consequentemente, eu tô mais assídua, né, aqui no YouTube do que no blog. O blog, ele tava sempre sendo atualizado com conteúdos diferentes, com posts super legais, só que o acesso de vocês lá não era tão grande quanto aqui, né? Mas qual é aquela coisa ruim, né, que aconteceu que eu precisava compartilhar com vocês? Tava acontecendo uns bugs meio estranhos no meu blog, algumas coisas estranhas. De repente, a coisa foi piorando. Quando eu percebi, o meu blog estava com vírus. E eu nunca imaginei que poderia dar vírus em blog, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, por isso que eu também achei que era importante gravar esse vídeo pra alertar quem tem blog ou quem pensa em ter. E eu uso a plataforma do WordPress no meu blog. Quando eu vi que tava com vírus, eu fiquei, tipo, desesperada, sabe? Porque todos os posts estavam com símbolos muito estranhos. Tipo, todos os posts mesmo, desde o primeiro, assim, sabe? Um monte de código estranho, assim, as palavras que tinham acento, apareciam símbolos estranhos. Enfim, tava tudo uma bagunça. Quando eu entrava no blog, aparecia lá, não seguro. E, às vezes, redirecionava pra outra página. Sabe aquelas páginas estranhas? Quando você entra num site que tem vírus e começa a abrir um monte de páginas? Tava desse jeito. Aí eu fiquei um pouco desesperada. Daí eu entrei em contato com o suporte da empresa que faz a hospedagem do meu blog. Eles me auxiliaram, enfim. Resumindo tudo, né, não vou explicar coisas muito técnicas aqui pra vocês. A gente teve que voltar o blog pra um backup mais antigo. Porque eu não fazia backup sempre. Eu não sabia nem que tinha que fazer backup. Então, o único backup que tinha sem vírus era de março desse ano. Ou seja, eu perdi vários posts de março até agora, né, setembro. E por um instante eu fiquei super chateada de ver que eu tinha perdido vários posts. Só que, por outro lado, eu agradeci muito a Deus, sabe? Porque quando eu vi que o blog tava com vírus, eu fiquei com medo de perder tudo. Eu falei, pronto, agora eu vou ter que perder o blog todo, não sei o que vai acontecer. E quando eu vi que tinha como voltar pelo menos esse backup de março, eu já fiquei mais tranquila. Então, eu quis vir aqui falar sobre isso com vocês e também dar algumas dicas pra você que tem blog. Fique atento, faça sempre backup, mantenha sempre a plataforma que você usar, no meu caso, o WordPress, sempre atualizado. Os plugins sempre atualizados. Não dá pra você saber quando vai ter vírus, sabe? Pode simplesmente surgir por motivos bestas que a gente nem espera. Então, realmente, eu nunca nem imaginei que poderia acontecer. E quando eu vi que talvez eu poderia perder o meu blog por causa disso, eu fiquei muito preocupada. Querendo ou não, é o meu trabalho, sabe? Todas as minhas coisas estão lá. E quando eu vi que eu ia ter que perder esses postos, eu fiquei muito chateada, sabe? Eu até chorei. Só que eu falei, gente, pera, calma. Agora não tem mais o que fazer. Vou agradecer e pensar pelo lado bom, né? Que eu poderia ter perdido tudo. E vou fazer dessa coisa ruim uma coisa boa. E foi aí que eu pensei em fazer um ano todo dia diferente. Não aqui no YouTube, mas lá no blog. Eu tô produzindo, gente, vários e vários conteúdos pra compartilhar com vocês lá no blog. Passo a passo de maquiagem, passo a passo de penteado, finalizações pra cabelo. Tudo em passo a passo por foto mesmo, sabe? Vai ficar tudo bem legal pra vocês verem também. Indicações de livros, de produtos, enfim. Me contem aqui nos comentários também o que vocês querem ver por lá. Eu quis pegar essa situação da seguinte forma. Eu falei assim, ah, é vírus. Então você quer roubar todos os posts do meu blog. Pera aí que eu vou produzir posts melhores do que os que eu perdi. Sabe? Eu acho que na vida a gente tem que ser assim. Às vezes é muito difícil. Às vezes dá vontade de chorar diante de uma situação difícil. Dá vontade de largar tudo, de... né? Mas quando você para, acalma e pensa numa solução melhor, no final tudo dá certo, sabe? Não tem como voltar atrás. Então é melhor você fazer algo melhor de agora em diante. Talvez você esteja passando por algum vírus na sua vida e não sabe o que fazer. Mas calma, respira. Tenta eliminar esse vírus da sua vida. Fazer algo melhor pra compensar aquilo que você perdeu ou aquela coisa ruim que te aconteceu. Vamos ser mais assim na nossa vida porque no final vale mais a pena. E falar é fácil, né? Eu sei que na prática é mais difícil, mas eu também tô tentando exercitar isso dia após dia. E sempre olhar o lado bom das coisas, sabe? Graças a Deus eu não perdi todo o blog. Então eu preciso agradecer a Deus pelo que eu tenho hoje. Lembro também quando eu queimei o meu HD com todas as fotos de coisas, de posts do blog. Isso na época eu também nem tinha canal no YouTube. E eu chorei uma semana, mas depois eu falei, não, pera aí, vamos acalmar. O negócio agora é tirar foto melhor do que as que eu perdi, sabe? E na vida é assim. Às vezes é muito difícil recomeçar. Porque tudo que é novo assusta a gente às vezes, sabe? No final vale a pena a gente dedicar um pouco mais da gente. É se esforçar um pouco mais. Porque às vezes pra você realizar os seus sonhos, só falta um pouquinho mais assim do seu esforço. Às vezes a gente acha que... Eu sempre falo isso. Às vezes a gente acha que o sonho tá muito longe. Mas é porque a gente não tem noção do espaço. Então às vezes um pouquinho mais de esforço já faz toda a diferença. Então eu espero que vocês acompanhem esse ano todo dia. Eu vou estar sempre notificando e lembrando vocês dos posts novos, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram. Então me segue no Instagram também, que eu vou estar sempre dando spoiler do que vai ter lá no blog, tá bom? Conto com vocês pra me ajudarem também nessa nova etapa do blog, nessa nova fase. Muito obrigada por tudo, por sempre estarem comigo. Eu lembro quando eu tive que sair daquele canal antigo pra criar um canal novo e começar tudo do zero. E muitas de vocês estavam ali comigo. Então muito obrigada por estarem sempre comigo em todas as fases, né, dessa minha jornada aqui na internet. Beijos, fiquem com Deus e tchau! Até amanhã no nosso ano todo dia lá no blog.